A cabeça dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Não sou mulher de perda e tempo, pera com meu movimento Nem comecei, você já tá tremendo, olha todo mundo vendo Toma jajaj do seu corpo, se vai ou atras, tira o seu foco Desce o sugo, tu fica louco, abastece o meu corpo Ai, ai, da minha mão você não sai mais Faço desde a dia que ninguém mais faz Rebalo te olhando, tiro sua paz Ai, ai, gosto muito desse bem, vai De te provocar, gosto muito mais Nem preciso provar do que sou capaz Vem pra ficar, vai ter que me aturar Vai começar a babar, por a bunda eu jogar Vem pra ficar, vai ter que me aturar Vou deixar você me olhar, só mais sem me tocar Não sou mulher de perda e tempo, pera com meu movimento Nem comecei, você já tá tremendo, olha todo mundo vendo Toma jajaj do seu corpo Liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibre, vai começar a vibe do Coviu Cris Não tem buisson que faz a memxer, te faz a memxer, te faz a memxer Seja no lins ou no PPG Pode começar dec começo desse mês Não tem buisson que faz a memxer, enxer, 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 enxer Pode começar clicks esse mês Não tem buisson que faz a memxer, enxer, 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 enxer Estou até o saco Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinha Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu trouxe a roupa na minha frente Maldade vagar e imindecente Me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amarrei na sua petulância Pensa numa mina safada que eu não dava nada E ela faz de tudo Pensa naquela sentada Uma bunda dessa dominava o mundo E ela tá, 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 tá Tá descendo devagar e eu tô vendo tudo E ela tá, 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 tá Descendo eu vou pirar em menos de um segundo E ela tá, 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 descendo devagar e eu tô vendo tudo E ela tá, 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 descendo eu vou virar em menos de um segundo E ela tá, 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 ela tá demais, ela faz de um jeito que... Hoje a noite é dela, sequência de rapa, olha as inimiga, tudo calada Pra jogar na bunda essa menina é debochada, fogo na inveja no grave e ela dispara Então joga, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo Vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo Vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo Vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo Alô, bate, dá uma estronda, alô, DG É mais uma que vai dominar o Brasil, minha vida, esquece Hoje a noite é dela, sequência de rapa Olhas inimiga, tudo calada Vai jogar na bunda, essa menina é debochada Fogo na inveja, no grave ela dispara Então joga, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo Vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo Vai jogar bunda naquele modelo Achei a amarela pedra na minha janela, serenata e a capela E o sorvete de amor, posso até ser a donzela Mas não sou a cinderela e quando passa a meia-noite É que fica encantador Eu não sou Foda madrinha, mas não dá mole que eu pego essa varinha Eu não sou Foda madrinha, mas não dá mole que eu pego essa varinha Vou de lado às três e hoje eu tô de quatro E de cinco até às sete Tem banquete, meu amor De manhã eu quero de novo No café eu peço ovo e na hora do almoço Dá mais duas, por favor Eu não sou Foda madrinha, mas não dá mole que eu pego essa varinha Eu não sou Foda madrinha, mas não dá mole que eu pego essa varinha Eu não sou Foda madrinha, mas não dá mole que eu pego essa varinha Cê tá de zoeira, não serei a outra As cartas quem joga sou eu, não sou boba Tá de brincadeira, vai brincar com outra Que os meus profus eu jogo limpo e não à toa Então sai de mim Aqui é papo de rainha, as mamãe me educou assim Bota pra quebrar sozinha, que é você pra me erudir Bola pra frente, sempre seguindo o meu caminho Olha o que tu perdeste Todo este diamante com o meu brilho A tua vida seria mais interessante Olha o que tu perdeste Todo este diamante com o meu brilho A tua vida seria mais interessante Olha o que tu perdeste Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber Quero abertura Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca Ninguém me segura Se quiser pegar, pega o beijo Sem a fé de rola, receio Se quiser pegar, pega o beijo Sem a fé de rola, receio E se meu ex me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu rejeito Solteira eu me peito, senti pra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Solteira eu me peito, senti pra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer que eu vim da roça mas vence na vida e não tô a pé, né, né Em terceira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade Ela ouça na minha Ouça, ouça, ouça com vontade Ela ouça na minha Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda e vira, menina, pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda e vira, menina, pra depois descer Bumbum no chão, bum bum no chão, cola no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão, só pra depois descer Bumbum no chão, bum bum no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão, só pra depois descer Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem suave fumaça É só os de raça que sabe julgar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, empina esse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater, vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, empina esse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Tu toma na xota, nós tira, nós bota Já que procurou eu vou te dar o que pediu Tu quer cachorrada, eu sou a dona do canil Sequência de toma avançada, noite e dia vai rolar Quando a luz apagar, tá liberado o furo do sim Só toma, toma no escurinho O amor acaba, a ousadia não tem fim Mas dá nada do que eu, só duas de mim Tá liberado o furo do sim Só toma, toma no escurinho O amor acaba, a ousadia não tem fim Mas dá nada do que eu, só duas de mim